De ser honesta Você pode comprar suas cartas Você pode consumir uma entrada para você Para sua esposa, para sua esposa e sua mamãe Ou para seu irmão E vão ser muito bem-vindos na República Argentina Só fã número meu Isso aí não tem como negar Você é muito bonita Como todas as brasileiras São bonitas Aqui lhes fala Semino Rossi Me encontro na Áustria E já pronto vou fazer meu viaje Rumo a as cataratas do Iguazú A Puerto Iguazú Os quero convidar com todo meu coração Vou estar nas instalaciones do Hotel Ameria O dia 28 de setembro De este ano E vamos fazer uma noite inolvidável Vamos cantar juntos Vamos bailar juntos Vamos passar uma noite preciosa São três horas ou duas horas e meia de show Donde nos vamos olvidar De nossos problemas E só vamos passar um momento agradável Os espero No dia 28 de setembro de 2024 Em centro de convenções do Hotel Ameria Os espero Um abraço de todo o coração Vosso Semino Rossi Com o apoio cultural de Laripuca É uma atração turística imperdível em Puerto Iguazú Argentina Que combina natureza, cultura e sustentabilidade Inspirado em uma armadilha indígena O local é uma imensa construção Feita com troncos de árvores centenárias Iguazã 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 Iguazã